Só queria testar o Remendigo, cara. Só queria testar o Remendigo. Olha, meus lindos, essa partida que vocês vão ver agora foi gravada em live. Foi minhas primeiras impressões com o Heimerding. Eu joguei com ele depois no top, joguei contra ele no top também. Ontem eu fiz um rush bem sano, joguei umas 20 partidas. E, cara, ele realmente está extremamente forte em qualquer lane. Mas a que mais me surpreendeu foi dessa partida de primeiras impressões, que foi suporte. Heimer suporte pra mim está muito forte e por isso eles vão nerfar o Heimer. Fica escutando, dá uma olhada nessa partida, vê o que você acha aí. Valeu, até mais! O cara não pegou nem o timo lá, ó. Achei que ele ia meter um timo top, sabe que era eu aqui? Da última vez que ele veio aqui. 5 vitórias seguidas, tá ligado? Ele está 3-hard. Aí, ó. Vamos ver o que a galera está usando. Vai dar para ir para o tempo de pensar muito, né, cara? Então, eu vou ver o que a galera estiver usando aqui. Vou de scale com o Remendigo nessa build aqui mesmo. Então, aqui, essa build aqui que está com pouca inicial. Skin do dragãozinho, né, que nós ganhamos. E vamos ver o Remendigo na prática pela primeira vez na televisão, hein, cara? O Jesus não falta e hoje não tem um vídeo. Eu de super? Não, que legal! Eu vou nos morcegui, meu. Deixa eu ver aqui. Ó, só aumenta dano. Esse aqui aumenta tempo de recarga. E esse aqui só aumenta dano. Então, eu acho que eu vou upar a segunda. Não, a segunda é foda. Eu vou upar a torreta, então. Deixar o stun normal mesmo. Amei uma torretinha aqui já. Ah, vamos upar uma torretinha aqui também, ó. Nos dois matinhos geral. Que aí eu já boto uma terceira aqui pra gente deixar a lane pra frente já. Pra cá. Eu achei que tancava mais. É, dois hits, ela quebra? Não, é mais pra frente, eu acho, mano. Joguei contra o EZ, mano. Não tem dúvida, o cara. Claro, eu sei onde eu estou. Ih, que levável. Dá quanto de dinheiro, guys? Quanto que a torrinha do rei mendigo dá de dinheiro, guys? Alguém sabe aí? Praia zera aqui, hein? Cozada, tá? Fala, deu ou não? Ah, marca o target. Legal, hein? Gostei. Eu vou pegar o stun aqui logo. Tô contigo, Zé. Tô contigo no ar. Debramos ali. Já tô com três torretas de novo. Agora se nós fazemos assim, ó. Uma. Duas. Stun. Três. Porrada. Ignite. Segura o rei mendigo. O rei mendigo tá puto aqui. Porra. Por que tem um lulú aqui, Zé? Pra mim. Mata, não só pode ser me efeito. Olha quem tá fazendo aqui. Nós estamos de trás da tona aqui, Zé. Nessa torreta bate na tona? Bate. Vai. Viu de mão? Oi, ela é boa pra levar a tona, tá? Opa, o Jarro tem de X-Tag. Ah, uma pergunta. Será que funciona com aquela runa de levar a tona? Não pergunto, maravilha. Quem te perguntou? É. Tá. Então aqui, cara. A única que volta o CDR é essa aqui. Será que tá valendo a pena o Paella de Missile, então? Dano base, dano fortalecido. Só que as torretas ficam muito fortes, né? Com suporte, com certeza, a torreta é melhor. Puta cá, puta cá, puta cá. Dá linha. Ah, tá dois hits pra me quebrar a torreta. A torreta no segundo level da torreta. Cara, o negócio é que o Remedique pode farmar na lane com essas torretas. Então é muito bom, hein? Vou pegar uma torreta aqui. Já abro. Não tá gastando muita mana, hein? Tô gostando disso. Nossa, eu morri. Eu morri. Eu morri, meu caro. Vacilei, 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 vacilei. Olha, a torreta gigante do Remedique ataca de trás da torre, na torre. Porolho, meu Deus! É o Remedique. Ah, a Catalina tá descendo. E aí, o Remedique tem uma porta, hein? Fala do Remedique. Fala do Remedique. É um bunny mesmo. Pique o bunny. Por que o sistema deu preferência pro X no top? Porque o sistema pode juntar gente boa com gente ruim, né? E eu sou ruim, ele é bom. E aí, ele juntou nós. Aventa do X no top. O X no top é ruim. O X no top é ruim. Nossa. Pera, tá de flash? Eu tinha pensado... Nossa, esse trem também de... Nossa, eu dei errado. Eu tinha pensado no Remedique do X no top. Exatamente porque... Ele ia poder... Ficar soltando... Escalar aqui na Lidrift. Agora que eu vi que o Cometa pega nas torretinhas... Meu irmão... Remedique Sup é o canal, tá? Parou de querer quebrar minha torreta aí, ô MF. Desgraçado. Parou de querer quebrar minha torreta aí, ô MF. O cara tá na mate, ó. Parou de querer quebrar minha torreta aí, ô MF. Não, a Catalina tá descendo. Sai daí, Zé. Parou de querer quebrar minha torreta aí, ô MF. Parou de querer quebrar minha torreta aí. O cara tá aqui em cima, ô Jarvan. O cara tá na mate, ô Jardin. Eu sabia que eu deixei esses dois toros em casa! Vai matar todo mundo aí, hein? Caralho, mano, já vai... Cara, se não matar ele é final, viado. Final. Porra, aí é pica, viado. Viva o objetivo, mano, viva o objetivo aí, viado. Vai, 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 mata, mata, mata. Mentira, viado. Ai, cara, que drama, velho. Nada da força. Não, 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 não. Não tem. Acerta aqueles mísseis de eu matar, mas... Bot-drag, bot-drag. Caralho, caralho. Olha os x-jogos, vocês viram ali? É, alguém tem que carregar, né, mano? Porra, jogou, tá? Jogou, o menino jogou. Nós já derrubamos a tona de bot que você tá começando piada aí, porra. Eu e a série aqui que eu nem conheço. É a única que é rando aqui que eu não conheço. ��, porra, alas. Nós já conseguimos. Falou pra baixo, veste, deixa comigo aqui, deixa comigo. Eu e a minha amiga Zé, daqui. Olha, tem dois subtenimentos, tá? Cuidado, hein? Eu estou ja com a Catarina e a MF. Cuidado aí, mano, cuidado aí. Cuidado aí, mano, cuidado. Cuidado aí. Cuidado aí, mano, cuidado aí. Cuidado aí, mano. Cuidado aí. Ai, eu fiz merda que eu gastei o stun, aí a Katarina já chegou o TAN. Mas é que tá bom pra mim. Bota a miga, bota a miga. Deixa eu ver quanto eu tô de gold aqui, rapidão. Tô com 5 mil e negócio... Nossa, eu tô com quase o mesmo gold do... Eu tô com mais gold que o X! Quase o mesmo gold da Jeko! Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Eu tenho medo, eu tenho medo. Meu amigo! Meu amigo, olha isso! Caralho! Pior que tava... Deixa quieto, não tem desculpa não. Deixa chegar até o último segundo do... Do bagulho que vai pra frente. Deu merda ali. Bora levar isso daqui. Ai, deixa eu pegar a bora. Ai, puxei essa porra aqui. Taca a torreta, bora levar tudo e levar embaixo. Não, a gente leva tudo daqui. Como assim? Pelo amigo, vem cá, rapaziada. Pelo amigo, vem cá, rapaziada. Vai levar a T3 aqui, rapaziada. Vai levar a T3 no meio. Vai levar a T3 no meio. Cancelou bem aqui do cara. Ah, a gente pegou a T3 e provavelmente a gente vai conseguir defender a T3 nossa aí. Vai pra cima, vai pra cima, tá simbando, tá simbando, tá simbando. T3 em 10 e provavelmente o que é que faz aqui na T3. Vai levar a T3 no meio. Tá simbando, gente. Vai levar a T3. Está simbando. Agora o que é que vai pra cima? Vai levar a T3. 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 Se você fez ele, e ele tá buffado agora, meu irmão, é o Didis do Didis. Mas você não fechou ele ainda. Não, fechei, não fechei. Fechando agora o Org. Cara, a Druva também tem um punk. Meu Deus, é boa. Ficando fora já. Acho que vou matar a minha F aqui, olha. Tem um, gente, hein? Não, não, vou matar a minha F, tá de boa. Ficando fora já. Ficando fora já. Ficando fora já. O Druva tá metendo full tank. A gente não vai ter que ter a Druva aqui embaixo? Ficando fora já. Ficando fora já. Caralho, Remedig é muito forte. Entendi, porque ele tá sendo brilhado em todas as partidas. Meu irmão, que porra é essa, velho? Ficando fora já. Ficando fora já. Ficando fora já. Tens o saco daρχique do攻 manifested onto your någonting for. Sou muito menos de você agora. O Caraja é isso. Mas a gente vai matar ela. Utala! 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 Utala!atori usa! Eu ganho de chegar ali, amigo? Tá longe, porra! Ganho de ter uma mãozinha, porra! Chega do lado. Eu ganho de ver que ele tá ficando. Ah, mas o cara corre também, hein? Espera, melhor, então acoda em lotion. esse é um eu vou ser um eu vou ser um com 3.000 de godo na base, peraí, tem que ir lá oh, e luto ele lá e pega na maquininha? meu irmão, ele lá e pega na maquininha? é muito absurdo, lógico que pega, né? meu Deus não, para, 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 para também tem que olhar a esse remendinho daqui tem que nerfar nerf o dito no remendinho, cara você tá doido O que é esse objetivo aqui? Não vai fazer não? Bora, bora. Pega esse objetivo ali. Como é que você faz? Na moral é... Ai cara, eu sou muito ruim de eles. Como é que você vai? Vem cá, fala pra cá, fala pra cá. Já tem 3 maquineta aqui. Calma, 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 calma. Já é, já chega chegando, que vai precisar. Queimei? Coisa linda. Eu já fui. Calma esse drone aqui, ele tá com resistência mágica esse drone da puta. Queimei? Devon, devon, devon. Vamos lá ver. Vou virar atrás, tá fadendo. Querendo me pegar. Ah, tô tá fadendo. Deixa eu resetar, pô. Agora eu der. Tá desaneando, eu não morro mais. O que é louco? Sou louco. O que é louco? O que é louco? O que é louco? O que é louco? Com mais gold. Pegou o Re-Mindigo. Pegou o Re-Mindigo. Confia no Re-Mindigo. Olha o Re-Mindigo aí soltando tudo. Meu T-Rex! Onde eu coloco esses preços? Não, eu estou sem relembrado. Por certo, eu ir top, mas a lane está melhor no bot, eu vou pro bot. Tô 2K na MF na Catalina, mano. Puxa o mid aí, e depois vocês vêm pra mim aqui. Aí, eu 2K na MF também aqui de 8hz. Não fui. Fugiu. Olha esses armas aqui, não tá? Peruda. Perdi o cê. Fugiu ponta. Quem volta, já não procura card von. Perdi o combo. Perdi queuan ou economista do cê. Fugiu longe. Toma ulti, toma ulti, toma ulti, toma ulti essa merda. Caralho. Caralho, jogou muito longe. Esse T-Rex tá muito armado, cara, esse T-Rex não. Nossa. Ai, fudeu. Eu tô arrependido, eu esqueci, eu tô... Socorro! O tá com o E, o tá com o E, peraí. Tô chegando aí. Caralho, arrependido que eu tô... Meu Deus do céu! Socorro, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. 史 de Deus do céu, o amor, oi, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Como você está fazendo, Pythagorean? Excelente. Os caras querem pegar o Re-Mendigo? E o que é, velho? Vamos a barreitar eles, né, velho. E aí E aí E aí E aí Eu me diga muito forte cara na moral Fala disso E aí 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 O poder do rei mendigo. Abraça seus filhos, velhos. Nunca duvidei. 20k de dano, cara. Olha lá, deu quase o dano da Evelyn, cara. Dei o rei mendigo sup. Meu irmão, o rei mendigo é muito bolado, cara. É que na verdade o Snoop tava de sup, né, mãe? Mas é isso. Caralho, gostei, hein? Joguem de rei mendigo. Joguem pra sempre de rei mendigo.